Gente, eu tô no verdadeiro paraíso, olha, eu que gosto dessa linha fitness, tô encantada com a Galeria MM. Você vai delirar, tem agasalhos bárbaros, blusas, calças, shorts, camisetas. A linha de fitness feminina tá um show, tops lindos, calças e tudo das melhores marcas do mercado. É isso mesmo, você vai encontrar nesse paraíso Nike, Reebok, Speedo, Adidas, Topper, Mizuno, com preço espetacular. É de entrar e não conseguir segurar, a gente quer comprar mesmo, compra e você vai pra Academia Bonitão, você vai correr no maior estilo, você vai praticar o seu esporte, ficar mais saudável, gastando pouco e muito bem vestido com Galeria MM. Olha as camisetas de dry fit da Nike, elas são o máximo, lindas, sabe quanto? R$ 40,00, você sabe o preço por aí, não é? R$ 40,00 tá barato. Tem também a com a estampa na frente, com uma diferença pequena de preço, você vai conferir aqui. Shorts pra corrida, tem Nike, tem Adidas, eu achei esse Adidas muito bonito, olha, forrado, é um super short, R$ 25,00. Sabe o preço? Sabe que tá barato? Vem pra Galeria MM. Linha Fitness Feminina da Speedo. Gente, olha que regata gostosa de usar, super fresquinha. E esse é o Pet Dry também, que respira bem, R$ 14,00 cada uma, tem várias cores, tem de manga, de manguinha também, tá? Um outro preço você vai conferir aqui, na verdade custa R$ 20,00 mesmo o preço dos tops. Olha aqui que colorido especial, tem uma variedade grande. Tem as calças pra você fazer conjunto e até pra você torcer bonito, as camisas do São Paulo, do Corinthians, do Brasil, com preço maravilhoso. Aqui na Galeria MM, a Maria Marculina, 565, telefone 6096-7466 no Brás. Vem, porque vale muito, tá muito barato, você vai aproveitar.